Muito bem, então bom dia a todos novamente, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar de resultados do quarto trimestre de 23 e do ano de 2023, né? Está aqui, eu sou o Sérgio Ribas, diretor-presidente da Irani, e estão aqui conosco o Divan Kagnin, que é o nosso diretor financeiro e relações com investidores, o Fabiano Oliveira, que é o nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão, o Henrique Zugma, que é o nosso diretor do negócio papel e florestal, e o Linomar Lima, que é o nosso diretor do negócio embalagem. Passando aqui algumas instruções, sua webinar, né? É uma reunião pública de resultados, ela está no modelo de webinar, onde os participantes têm o microfone e vídeo fechados, no primeiro momento, né? Iniciaremos com a apresentação dos resultados do trimestre e do ano, e no final a gente vai disponibilizar um tempo para perguntas. As perguntas, elas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat, ou abrimos o microfone. A reunião está sendo disponibilizar a tradução simultânea para o inglês, basta clicar a opção, e também em Libras. O webinar será gravado, disponibilizado nos dois idiomas, no site do RI da companhia. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a apresentação, passar pela apresentação muito rapidamente, e na sequência nós abrimos perguntas e respostas. Obrigado. Não sei por quê razão... Não sei por que razão... O Ivan, pode compartilhar a apresentação aí? Nossa, só um pouquinho. Só não sei se eu não vou aparecer daí. Deixa eu tentar abrir aqui só um minutinho, que eu não sei o que aconteceu que sumiu. Agora sim. A apresentação, estão vendo a tela branca, né? Todos vendo aí a apresentação? Desculpe aí pela... Um minutinho, então. Entrando nos resultados do quarto trimestre e de 2023, como nós mencionamos. Então, no ano de 2023, nós faturamos R$ 1.594.245.000. Esse valor é 5,5% menor do que nós fizemos em relação a 2022. O IBDA de R$ 490.476,8,8% em relação a 2022. Lucro líquido de R$ 383.434. Esse número é 1,4% em relação a 2022. E os investimentos na plataforma Gaia, até 31 de dezembro, nós havíamos investido R$ 942.693. Em 2023, nós fechamos com ROIC de 16,6%, um custo da dívida de 14,2% ao ano, e uma relação de dívida de 2,07%. Então, o ano de 2023 foi um ano bom, porém com um mercado mais desafiador, né? E nós tivemos quedas de preços em todos os negócios ao longo do ano, por isso esse faturamento um pouco menor, mesmo com um pouco mais de volume, principalmente no papelão ondulado. Então, foi um ano desafiador do ponto de vista de mercado, mas ainda assim tivemos um excelente resultado final. No quarto trimestre, nós fechamos com R$ 385 milhões de receita líquida, 5,7% abaixo do quarto trimestre. Um EBITDA ajustado de R$ 111,877, 6,2% em relação ao quarto trimestre de 2022. Um lucro de R$ 7,095 milhões, 91,7% em relação ao quarto trimestre de 2022. A gente vai entrar nos detalhes sobre o lucro. E os investimentos perfizeram, no quarto trimestre, R$ 32 milhões e R$ 11 mil. Então, a receita, como eu falei, nós tivemos uma queda de 5,7% em relação ao quarto trimestre de 2022, e 5,6% em relação ao terceiro trimestre. Em relação ao terceiro trimestre, há uma sazonalidade, leva um faturamento um pouco menor no quarto trimestre. E em relação ao quarto trimestre, em função da redução de preços que houve ao longo do ano, principalmente no papelão ondulado, em função da queda das APACs. O EBITDA fechou em R$ 111,877, 6,2% abaixo do quarto trimestre de 2022, e 16,1% abaixo do terceiro trimestre, como eu já falei, em função da sazonalidade. O lucro ficou 91,7% abaixo do que nós fizemos no quarto trimestre do ano passado, 89% abaixo do que nós fizemos no terceiro trimestre, e fechou, então, em R$ 7,095,000. Quando nós analisamos o lucro na mesma base, excluindo os efeitos não recorrentes e o ativo biológico, no quarto trimestre do ano passado, nós fizemos R$ 52 milhões, no terceiro trimestre, nós fizemos R$ 49 milhões, e no quarto trimestre, R$ 45 milhões. No entanto, nesse trimestre, nós fizemos alguns ajustes, o principal deles, os dois principais efeitos foram impairments, de R$ 18,6 milhões, e também os ativos biológicos, que nós tivemos uma mudança na taxa de desconto, e isso se refletiu no ano todo, inclusive nos ativos biológicos que já tinham sido considerados positivos, por isso foi esse ajuste de R$ 19,8 milhões no quarto trimestre. O Ivan, quer complementar aqui alguma coisa sobre o lucro? Eu acho que você já explicou bem, mas especialmente o ativo biológico, que nós tivemos um ajuste, então, até para explicar direito, ao longo de 2023, nós fizemos as avaliações trimestrais, e aí, em dezembro, sempre há uma atualização elaborada por uma empresa especializada externa, a companhia. Nessa atualização, houve uma mudança na taxa de juros, ela ficou 0,5% maior do que aquilo que nós usamos durante os trimestres, e por isso, então, que ela acabou retornando parte daquelas variações positivas que nós tivemos ao longo do ano. Então, se for olhar, de fato, no ano fechado, nós tivemos uma variação no ativo biológico de R$ 71 milhões contra R$ 139 milhões de 2022, isso é em função por conta desse aumento da taxa de juros, que capturou tanto o movimento internacional, quanto o local, quanto um teste que a empresa faz junto a fundos de timber que investem nesse tipo de ativo florestal, qual era a expectativa da taxa de retorno que eles estão tendo, e por isso que acabou capturando também uma expectativa um pouquinho maior que os fundos buscam. Então, teve esse ajuste durante o ano de 2023, especialmente esse quarto trimestre que apresentou essa reversão. Muito bem. Em termos de volume de vendas, entrando especificamente no negócio de papelão do lado, o mercado teve uma evolução importante aqui de 3,9% em relação ao quarto trimestre do ano passado, e uma queda de 3,2% em função da sazonalidade, e em metros quadrados, 4,6% e uma queda de 2,7%. No nosso caso, nós tivemos uma evolução em toneladas de 12,1%, e um aumento de 1,7% em relação ao terceiro trimestre. Em metros quadrados, nós tivemos a evolução de 10,7% e 1,1%. Em metros quadrados. Essa evolução em metros quadrados, ela acaba sendo um pouco menor do que em toneladas, em função de que as vendas que nós tivemos, o aumento de vendas ocorreu mais na unidade T, Santa Catarina, e que tem caixas um pouco mais pesadas, caixas frigoríficas que são um pouco mais pesadas, e isso acaba afetando o preço por metro quadrado. Então, houve um aumento no peso maior do que na expedição em metros quadrados. Os preços médios do papelão do lado tiveram uma queda ao longo do ano de 10,1% e de 4% em relação ao terceiro trimestre. Em metros quadrados, 9% e 3,5%. Essas quedas de preços, elas vêm em função de uma queda muito forte no preço das aparas ao longo do ano passado, e isso acaba influenciando os preços do papelão do lado, de alguma maneira. E houve essa queda de 10,1% ao longo do ano. Quando nós entramos no negócio de papel, que são os papéis que nós vendemos para mercado, nós chamamos aqui de papéis para embalagens sustentáveis, que é papel para sacolas, para sacos, sacos de panificação, papéis para exportação, todos os papéis que a gente vende diretamente no mercado. Houve uma queda em relação ao ano passado de 5,1% em relação ao quarto trimestre e 11,8% em relação ao terceiro trimestre. Aqui a parte de cima da coluna se refere aos papéis para embalagens flexíveis. Embalagens flexíveis, então, têm uma queda menor aqui de 1.000 toneladas apenas em relação ao ano passado e 11,8% em relação ao terceiro trimestre por conta da sazonalidade em relação ao terceiro trimestre. E aqui embaixo nós temos os papéis para embalagens rígidas, que são papéis para papelão do lado, que nós acabamos vendendo menos no quarto trimestre em função de maior transferência de papéis para o nosso negócio de embalagem. Então, ele caiu aqui 500 toneladas em relação ao ano passado e em relação ao terceiro trimestre pela sazonalidade 1.500 toneladas a menos. Os preços médios de embalagem caíram aqui 4,8% e 1% em relação ao terceiro trimestre. Os preços de papel são influenciados por algumas variáveis. O mix entre mercado interno e exportações, o dólar acaba tendo uma influência e acabou influenciando negativamente os preços, e também o mix de papéis. Como foi um ano mais desafiador, a gente acabou tendo um pouco mais de dificuldade de venda. Na exportação, nós tivemos a influência do dólar, como eu falei, e também nós exportamos para países mais distantes, com preços um pouco menores, em função da situação da Argentina, que até agora não se regularizou. Então, isso acabou influenciando os preços, esse conjunto de variáveis. Mas os preços nominais, eles não tiveram... Nós fizemos, inclusive, aumentos de preços no mercado interno no ano passado, mas com o efeito do mix de países, mix de papéis e pelo dólar, houve essa queda de 4,8%. Os preços para papelão do lado, papéis para papelão do lado, caíram bem mais em função da queda das aparas, 22,2% e 3,3% em relação ao terceiro trimestre. Então, aqui tem uma correlação muito forte com o preço de aparas, que é o principal insumo de produção de papéis para papelão do lado. As aparas no mercado tiveram uma queda de 26,9%. Para quem não está familiarizado, as aparas é o principal insumo que nós usamos para a produção de papéis reciclados, que é basicamente papel para papelão do lado, que é a maior parte do nosso negócio. Então, caíram 26,9% em relação ao quarto trimestre, 0,9% em relação ao terceiro trimestre de 2023. E, no nosso caso, a queda foi um pouco mais importante, aqui 30,7% em relação ao quarto trimestre de 2022 e 2,3% em relação ao terceiro trimestre. E eles acabam influenciando naturalmente os preços. O negócio de resinas, a gente teve um ano muito difícil desse negócio, as resinas são commodities internacionais, tanto o breu como a terebintina. E a demanda por esse produto, que é um produto de exportação, ela se reduziu bastante. A gente já começa a ver uma luz no fim do túnel, preços iniciando uma reação agora no início do ano, mas o ano passado realmente foi um período bem difícil de vendas do negócio resinas, que representa em torno de 8% do nosso faturamento. É um negócio menor. Então, houve uma queda de 28,5% no volume de terebintina e breu, 1.629 toneladas no quarto trimestre. Então, uma queda de 28,5% e 4,1% em relação ao terceiro trimestre. O preço do breu caiu 42%, e aqui tem influência tanto do preço em dólar, que caiu bastante, quanto do dólar, e 12,8% em relação ao terceiro trimestre. E o preço da terebintina caindo 40,6% e uma queda aqui de 1% em relação ao terceiro trimestre. Aqui, quando a gente olha no ano, então, a queda de receita de 5,5%, o IBDA caindo 8,8%, com uma margem de 30,8%, uma queda de 1%, mas num patamar bastante bom para o nosso negócio. O lucro líquido ficou 1,4% acima, quando, na mesma base, ele caiu 26,8%, mas nós tivemos alguns efeitos não recorrentes. O recorrente é o ativo biológico, que teve uma valorização no ano de 50 milhões, apesar daquela correção no quarto trimestre, ainda no ano todo valorizou 50 milhões. O crédito de Piscofins foi aquela ação que nós ganhamos, e foi reconhecido o crédito esse ano, de 154,954,000, e os impairments, que foram influenciar o resultado do quarto trimestre, de 18,607,000. Então, na mesma base, de 268 para 197 milhões. Aqui, no papelão do lado, nós tivemos, no ano, um aumento de 0,7% na expedição, nós crescemos 3,2%. Em metros quadrados, 1,5%, nós crescemos 0,8%. E os preços médios caíram 4,8% em relação ao preço médio de 2022, e em metros quadrados, caiu 2,3% em relação ao ano de 2022, na Irani. No negócio papel, tivemos uma queda de 3,8% no volume de vendas, de 98 para 95 mil toneladas, no papel para embalagens flexíveis, e para papelão do lado, de 26 para 25 mil toneladas. E os preços médios subiram 5,2% em relação a 2022. Como vocês viram, houve uma pequena queda do terceiro para o quarto trimestre, mas, no ano, houve uma evolução no preço médio de 5,2%. E para embalagens rígidas, que é papelão do lado, nós tivemos uma queda de 11,8%, influenciada pela queda das aparas, como a gente viu nos gráficos anteriores. No negócio resinas, uma evolução, uma queda do volume de 20,3%, em função de uma demanda mais fraca para esse produto na exportação. O preço médio caiu, tanto em dólar como influenciada pelo dólar, caiu em 37,2%, e o preço médio da terribintina caindo 38,5% por tonelada, a 11.256 em 2023. Com relação à alavancagem, nós fechamos em 2,07%, em linha com as nossas previsões, nós praticamente concluímos os investimentos da plataforma Gaia, e o nosso target de alavancagem é no máximo duas vezes e meia, podendo chegar até três vezes e meia em períodos de investimento, mas nesse ciclo nós fomos bem conservadores e mantivemos a alavancagem bem abaixo dos 2,5%, ficou em 2,07%, fechamos com uma dívida bruta de R$ 1,618,000,00, R$ 1,618,000,00, R$ 600,000,00 de saldo de caixa e R$ 1,17,000,00 de dívida líquida, toda ela em moeda nacional e com um perfil alongado de só 3% da dívida no curto prazo. E o custo médio da dívida, como foi dito, é de 14,2% ao ano. O ROIC, em função dos investimentos, do retorno ainda não capturado totalmente da plataforma Gaia, nós temos aí uma diferença que é uma queda, mas ainda uma diferença de 7,2% em relação ao custo médio da dívida pós-imposto de renda e contribuição social. Então, uma queda de 2,3% em relação ao terceiro trimestre, e 6,4% em relação ao quarto trimestre de 2022. Nós encerramos nesse trimestre o programa de recompra, iniciou em 18 de agosto de 2022, foram recompradas 6.529.400 ações ordinárias, e essas ações foram todas canceladas em benefício dos acionistas atuais. Nós estamos avaliando o lançamento do novo programa de recompra para os próximos meses. A gente tem como política ter programas de recompra sempre que nós entendermos que o preço da ação não corresponde ao valor intrínseco da companhia. Então, a gente está avaliando o relançamento do programa de recompra em 2024. Os dividendos pagos nesse ano, então nós fechamos o quarto trimestre com dividendos de R$ 16,023,000, um total de proventos por ação de 0,06681. E no ano, nós estamos fechando aqui com um total de dividendos de R$ 205,000,000, com um dividend yield de 10,6%. Então, foi muito bom o dividend yield desse ano passado. E fechamos em 0,853336 por ação ao longo do ano. Lembrando que nós pagamos 25% dos proventos ao longo dos trimestres e 25%, completando os 50% de payout após o fechamento do exercício. e nós devemos estar pagando aí essa diferença de 50% no mês de maio. Aqui uma visão dos investimentos da plataforma GAI. Então, nós praticamente concluímos todos os investimentos. Nós estamos ainda aguardando o licenciamento das duas PCHs, que tem um período a ser cumprido para o licenciamento ambiental. e nós devemos ter novidades aí sobre esses projetos ao longo desse ano para que a gente possa iniciar esses investimentos que são importantes aqui na nossa matriz de energética. Os três principais projetos, todos eles concluídos em curva de performance. O GAIA-1, que é o projeto de maior valor, nós iniciamos os retornos a partir de agora. Nós temos aí uma maior produção de celulose. O mercado estando um pouco melhor, a gente começa a capturar o retorno no mix de papéis. E também em energia, que é a segunda vertente de retorno importante, que nós devemos começar a obter o retorno desse investimento a partir do mês de março desse ano. Nós tivemos um probleminha lá na turbina, no motor da turbina, na nova turbina de geração, e nós devemos começar a capturar a partir do mês de março o retorno na parte de energia também. O GAIA-2, que é a embalagem de Santa Catarina, que é a expansão da embalagem de Santa Catarina, está caminhando muito bem. Curva de performance da onduladeira ainda, mas em termos de capacidade, ela está totalmente ocupada. E a máquina-2, também performando muito bem, que é o investimento de reforma dessa máquina, praticamente uma máquina nova. Os outros projetos são projetos menores, mas também em fase final, em fase de conclusão. Se nós olharmos aqui, um, dois e três já concluídos, o quatro e cinco são as repotenciações que nós não iniciamos ainda. A parte de gerenciamento de informações de processos, que é toda a indústria 4.0, sensorização de todos os equipamentos e otimização digital da empresa como um todo, concluindo agora. E ampliação da ETE já concluída, nova impressora corte-vínco para a Indeia-Tuba também já concluída. A automação do estoque intermediário, a gente já concluiu, o investimento está em fase de performance. E a nova impressora para a unidade de Santa Catarina, de Indeia-Tuba, perdão, ela já foi adquirida, mas está na fase de fabricação, ela deve iniciar, nós devemos receber a máquina no início do próximo ano. Então, aqui a execução física, como eu falei. Aqui alguns prêmios, nós estamos fechando o ano, foi um ano que a gente teve várias premiações importantes, ficamos entre as melhores em gestão do FNQ, conquistamos o Troféu Prata, conquistamos o reconhecimento como a empresa que trabalha as questões de diversidade, melhor empresa do setor, recebemos o prêmio Innovative Workplaces do MIT, fomos top ser humano pela sétima vez, da ABRH, conquistamos o segundo lugar nos exames maiores e melhores, terceira posição na categoria papel e celulose da época 360 graus, pelo terceiro ano consecutivo, nós obtivemos o Troféu Transparência da NFAC, na categoria de receitas até 5 bilhões, e o segundo lugar na categoria papel e celulose do prêmio Maiores e Melhores do ESG, que era do ESG, aqui do Maiores e Melhores da ISA. No Great Place to Work, nós fomos reconhecidos como a 29ª melhor empresa para trabalhar no Brasil, então esse foi um prêmio bem importante para nós, estava a nossa visão de futuro, e chegamos a estar entre as 150 melhores do Brasil, já numa boa posição, ficamos em segundo lugar em Santa Catarina, quarto lugar no Rio Grande do Sul, décimo segundo lugar em São Paulo, oitava posição no ranking das indústrias, e na décima primeira posição no ranking de diversidade, categoria 50 mais, pessoas acima de 50 anos. Então foi bem legal esse reconhecimento do nosso clima organizacional, que acaba tendo uma influência muito grande sobre os resultados e sobre o desempenho da empresa. Aqui a nossa equipe de relações com investidores, o Divan aí à frente, liderando, com o André, a Mari, o Ítalo e a Daniela, que trabalham diretamente atendendo os nossos investidores, sempre à disposição do mercado, e o nosso pessoal da área financeira, o Marcos e o Emanuel, da área contábil, o Evandro e o Alex, e na área de novos negócios, a Giovanna. Muito bem, em termos de apresentação, seria isso. Por favor, a gente abre para perguntas que existam, e a gente fica aqui a toda a diretoria à disposição para responder. Perfeito. Bom, nós temos o Caio aqui, que quer fazer uma pergunta. Caio, você quer abrir o microfone ali para fazer? Acho que a Mari poderia abrir o microfone do Caio? Acho que eu consegui abrir aqui, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Boa, obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, obrigado. Duas perguntas para vocês, acho que quando a gente olha para o resultado do quarto 3, acho que trouxe alguns fatores positivos e outros um pouquinho mais preocupantes, queria tentar abordar essas duas vertentes. Primeiro perguntando, tentando entender um pouco mais sobre perspectiva de preço para 2024, que acho que o ano de 2023 foi muito interessante pela ótica de volumes, mas que vocês conseguiram ganhar bastante market share, mas que deixaram um pouco de preço na mesa, não sei se como forma de também fazer isso, de ajudar no ganho de volumes, mas queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Quais as perspectivas para 2024? entender se vocês estão esperando conseguir aumentar preço em linha com a inflação, se dado que vocês veem de dois anos um pouco mais desafiadores em termos de aumento de preço, se 2024 poderia ser até um pouco acima da inflação, ou se vocês seguem em um patamar um pouco mais cauteloso ainda, estamos priorizando o volume, e acho que preço, de novo, mais uma vez agora em 2024, talvez fique um pouquinho abaixo disso. Esse seria o primeiro ponto. A segunda pergunta, sobre custo para 2024 também. Acho que esse foi o ponto mais legal, olhar para o custo caindo de maneira relevante no quarto trimestre, quase que 10%, mais de 10% ano contra ano, isso claramente já com alguns impactos positivos da plataforma Gaia. Então, queria pensar, olhar para 2024 e pensar quanto mais desses benefícios vocês ainda têm para capturar, como que a gente pode pensar a evolução de custo como um todo para 2024? Eu sei que tem uma série de fatores, de variáveis dentro dessa minha pergunta, mas se vocês conseguissem explorar um pouquinho mais cada uma dessas vertentes, seria bastante interessante. No fundo, com essas duas perguntas, estou tentando entender um pouco melhor como vocês estão olhando e pensando em evolução de margem para o ano de 2024 para ajudar a gente um pouquinho na modelagem. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Muito legal. Excelentes perguntas. Vamos separar os negócios. Papelão do lado, que é o nosso negócio principal, que representa 60% da nossa receita, está vindo numa dinâmica muito melhor do que nós imaginávamos em termos de volume no mercado. No mês de dezembro, nós tivemos uma evolução de 4,1% em relação a dezembro de 2022. E o mês de janeiro, que foi muito forte, 5,26% acima de janeiro do ano passado. Então, a gente está percebendo uma dinâmica do mercado de papelão do lado, que é considerado um indicador antecedente da atividade econômica, vindo muito bem, em fevereiro também vindo muito bem. E isso vai possibilitar, com certeza, nós fazemos ajustes de preços. Nós estamos programando inicial ajustes de preços do papelão do lado a partir do segundo trimestre. e nós devemos fazer uma reposição de acordo com a inflação, Caio, do papelão do lado ao longo do ano, dado que a gente está com o preço de aparas bem mais baixo do que nós tivemos em 2022. Então, a reposição de inflação vai ser o nosso alvo nesse ano. No segundo trimestre, a gente já deve iniciar esse processo de recomposição da inflação. Quando a gente olha para o mercado de papel, papel para mercado, que nós vendemos diretamente, nós temos uma excelente expectativa com os papéis de baixa gramatura, que são os papéis da máquina 4, para panificação e para outros usos de baixa gramatura. Para esses papéis, nós devemos sair com aumento de preços já no mês de abril. Então, é um volume menor, mas é um papel com excelente rentabilidade e que nós vamos conseguir repor preços já no próximo trimestre. Para os papéis da máquina 1, que são os papéis para sacaria mais pesada, esse mercado está um pouco mais desafiador por conta da exportação. Boa parte desse mercado é de exportação, principalmente papéis para cimento. E, nesse momento, esse segmento de cimento não está indo tão bem ainda, mas, na medida que a atividade econômica melhora, ele começa a reagir naturalmente, como em outros momentos, e aí você tem menos venda e menos concorrência nos nichos em que nós atuamos. Porque as empresas que fazem papéis sacos de cimento, no momento em que o mercado de cimento está um pouco mais fraco, elas acabam vendendo um pouco mais em outros nichos de mercado e nós temos uma política de não mexer em preços. Então, a gente acaba perdendo algum volume nesse momento, mas com a melhora esperada do mercado a partir do segundo trimestre, a situação deve se normalizar ao longo desse próximo trimestre. Esse é um mercado um pouco mais difícil de nós repassarmos preços, pelo menos no curto prazo, por conta dessa dinâmica no mercado interno, de sobra de papel e também exportação ainda numa dinâmica mais fraca. A boa notícia é que o mercado de craftliner mundial teve uma reação, a exportação de craftliner tanto em dezembro como em janeiro do país melhorou e tendo menos papel no mercado interno, a tendência é que esse mercado melhore também. O negócio resina já está tendo uma reação de preços em dólar, mas é um negócio que teve uma perda muito significativa ao longo dos últimos dois anos de preço. Então, teve um ano 2021 espetacular em 2022 e 2023 houve queda na geração de resultados desse negócio, que é um negócio menor, como eu falei, que representa 8% da nossa receita, mas a gente já vê uma reação pequena ainda de retomada dos preços, mas é um indicativo de que o mercado inicia um processo de recuperação ao longo desse ano. Então, as expectativas, não sei se eu fui claro, Caio, mas a expectativa é que no papelão do lado nós consigamos aumentar preços de acordo com a inflação, nos papéis de mercado, os papéis de baixa gramatura, nós vamos repassar preços, e o desafio está sendo nos outros papéis de gramatura mais alto, e na teribintina, na breu e teribintina, um aumento dos preços em dólar já acontecendo. Então, a nossa expectativa é muito positiva para o ano, principalmente por conta dessa dinâmica do mercado papelão do lado. a gente vê a atividade econômica mais intensa, e isso é extremamente favorável para os nossos negócios. E o segundo ponto, qual era mesmo, Ivan? Era sobre custos e retorno da plataforma Gaia. Sim, nós já estamos com os três principais projetos já concluídos, que são os projetos que nós vamos obter o maior retorno da plataforma Gaia. O Gaia 1 tem duas vertentes principais de retorno, além de outros retornos menores. Mas uma vertente é a energia, e como eu falei, nós vamos estar capturando, começar a capturar o retorno de energia a partir do mês de abril, com o retorno desse motor, abril, março, abril, Henrique, que é um motor que deu problema na curva de performance, está sendo substituído, e aí a gente começa a geração de energia dessa nova turbina a partir de meados de março, início de abril. A outra vertente de retorno do Gaia 1 é o mix de papéis pela maior produção de celulose. E aí aqui nós dependemos um pouco de mercado, à medida que o mercado vai melhorando, a gente consegue melhorar o mix de venda de papel. Então nós temos hoje uma produção maior de celulose e ainda não abrimos o mercado, até para que não haja uma influência nos preços dos nossos papéis, a gente está fazendo esse avanço de forma cautelosa, mas que vai acontecer aqui ao longo dos próximos meses. Essa é uma vertente de retorno bem importante. Então à medida que o mercado melhora, o mix de países e o mix no mercado interno melhora, e com isso a gente tem uma captura de retorno importante na receita. em termos de custos, eu acho que é isso, nós não estamos sentindo pressão por aumentos de custos nesse momento, está bem estável, pelo contrário, a gente vem negociando vários contratos, negociando vários contratos com o objetivo aqui de ajustes de custos. Eu acho que é isso, não sei se os diretores têm algum complemento, Lindomar, Henrique. Não, Sérgio, perfeito. Perfeito, Sérgio, também não. Caio, não sei se respondi, tem algum ponto adicional? Não, ficou super claro, Sérgio, acho que foi super interessante as tuas colocações, acho que talvez se você pudesse me permitir um resumo para ver se a gente entendeu bem, mas então pelo lado de preço você está esperando um repasse de maneira geral em linha com a inflação, com alguns pontos, algumas ressalvas, mas no geral em linha com a inflação e tua expectativa de custo para 2024, você tem um benefício para capturar aí do GAE que vai te gerar um impacto positivo em custo e da mesma forma nas demais linhas você não está sentindo uma pressão por aumento, então a gente pode imaginar que o teu custo em 2024 ele sobe abaixo de inflação dado essas variáveis que você colocou, ou seja, a gente cruzando uma informação com a outra a gente deveria esperar um ganho de margem para você para o ano de 2024, faz sentido a interpretação? Faz sentido, faz sentido, eu não sei se nós vamos conseguir manter os custos abaixo da inflação, mas é a nossa luta aqui diária, renegociando contratos, mas não há tanta pressão por redução de custos, por aumento de custos nesse momento. Até porque tem o retorno da plataforma Gaia que é justamente o que se espera, então que está em curso. Perfeito o teu resumo, Caio. Legal, muito obrigado, pessoal. Bom, avançando aqui, nós temos bastante perguntas, o Stefan do CIT também mandou aqui, poderiam dar mais detalhes de como estão enxergando a demanda de papelão do lado para 2024, depois de um quarto trimestre forte, volume de janeiro também sólido, segundo em papel, e para papéis flexíveis que teve um quarto trimestre mais desafiador. E aí tem uma outra pergunta que é, a linha de custos teve suporte da queda das aparas nos últimos dois trimestres, e agora em 2024 começaremos a ver alguns benefícios da plataforma Gaia. Como podemos pensar na evolução dos custos para o ano, considerando o preço de aparas estável? Acho que essa segunda até acabou sendo respondida. Eu acho que as duas questões nós respondemos aí foram praticamente as mesmas questões que o Caio coloca. Eu acho que a boa notícia é o mercado de papelão do lado, que vem forte e continua forte aqui no mês de fevereiro. Então, a gente percebe aí uma dinâmica bem superior às projeções iniciais da BPO, que foram feitas pela Fundação Getúlio Vargas, que previa um crescimento relativamente tímido do papelão do lado para esse ano, mas está vindo com uma dinâmica bem mais favorável do que a gente imaginava, acompanhando o ciclo de afrouxamento monetário que a gente está vendo. Então, a gente deve ter uma economia doméstica mais vigorosa do que a gente imaginava, muito provavelmente, esse ano. E também na mesma linha que o Ângelo colocou, a queda de preços do papelão do lado apresentada ao longo de 2023 deve continuar ao longo de 2024? Ainda nesse sentido, como vocês estão vendo a rentabilidade desse negócio para esse ano? É, como eu falei, na realidade, pode até ter que tenha alguma queda de preços ainda no primeiro trimestre em função de bidings e alguma negociação e até aumento de capacidade em Santa Catarina, que são preços um pouco menores, mas são volumes grandes, porque ali é uma unidade voltada para caixas para frigoríficos que tem uma excelente rentabilidade pela produtividade nas plantas, mas ela acaba tendo um preço médio um pouco menor do que contas médias e pequenas. Então, as grandes contas que entraram acabam influenciando o preço médio. Mas a gente não deve ter quedas de preços, pode ter que no mix aconteça alguma queda no primeiro trimestre, mas a expectativa é repor a inflação já a partir do segundo trimestre. E também o Angelo continua aqui sobre o mercado de Aparas. Vocês enxergam uma continuidade desses patamares de preços, dado que a Angúti mostra a estabilidade nos últimos meses, de 2023? Ainda entendem como um movimento estrutural no mercado de Aparas? Eu acho que nós estamos numa mudança estrutural no mercado de Aparas em função da maior oferta de papéis de fibra no mercado. Várias máquinas de reciclado foram substituídas por máquinas de fibra virgem. Isso acaba tendo uma oferta maior de papéis. Então, estruturalmente, nós não vemos as Aparas pressionadas ao longo desse ano. Muito embora você tenha um momento de feriado, momentos que você tem alguma interrupção na entrega das Aparas, o mercado tentando fazer alguma mudança de preços. Nós não fizemos até aqui. e não devemos ter pressão por aumento de preço de Aparas, pelo menos no curto prazo da nossa visão. Pode ser que tenha alguma tentativa de repasse e algumas empresas menores no desespero de não ter Aparas no curtíssimo prazo acabam concedendo algum aumento, mas, no nosso caso, nós estamos mantendo e não vemos pressão forte acontecendo porque há uma sobra de Aparas no sistema estruturalmente. O Pedro pergunta que, pensando no longo prazo, 2025 e em diante, qual seria o nível de CAPEX anual que vocês esperam? E para 2024, existe algum guidance de CAPEX que vocês poderiam nos passar? O nosso CAPEX de manutenção é o que foi divulgado em torno de CENTE. e não sei qual foi a divulgação para o mercado, o Diva? Não, a gente não divulga, né, guidance, a gente não tem divulgação. Pode pegar uma média nos últimos anos e acrescentar alguma coisa. É uma expectativa que fica parecida com o ano passado, em termos de CAPEX de manutenção, ao redor de 100 milhões. e os novos investimentos, nós estamos concebendo ainda o próximo ciclo de investimentos, né, para que a gente possa, ao final do ano, divulgar um novo ciclo, dado que a gente tem um processo de desalavancagem já iniciando aí nos próximos trimestres, e isso vai abrir espaço aí para um novo ciclo de investimentos nos próximos anos. Então, nós estamos concebendo os projetos em fases de engenharia para poder divulgar ao final do ano aí o nosso próximo ciclo de investimento orgânico, né? O Xim, tudo bem, Xim? Também está perguntando aqui. Poderiam dar mais detalhes da razão pela qual o tipo biológico caiu? Qual foi o preço e demanda? Quanto foi a taxa de desconto? Quer responder, Diva? Sim, pode ser. É como eu mencionei ali na hora que o Sérgio passou os slides, né? Nós, ao longo dos trimestres, sempre reconhecemos a variação do tipo biológico usando as assumptions do último laudo da empresa terceirizada que a gente contrata, que é sempre no final do ano. Então, usamos taxa de desconto do laudo de dezembro de 2022. Em dezembro de 2023, a empresa atualizou as condições de mercado e incorporou um aumento de 0,5% da taxa de 7,5% para 8%, e nos ativos principais próprios de Santa Catarina. Também teve o aumento de taxa do preço da madeira no mercado. Apesar de nós não vender madeira, o cálculo da floresta é feito com base no preço da madeira em pé no mercado, na região. Então, é uma técnica de cálculo do valuation do ativo biológico de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aqui no Brasil e no mundo todo, depois do CPC e o IFRS. Então, esse incremento da taxa de custos aconteceu no último TRI. Como a gente via fazendo nos trimestres, com uma taxa menor, acabou que no último TRI reverteu e normalizou. Ou seja, o valor do ativo biológico em 2023, ele aumentou antes dos impostos de R$ 70 milhões. só que ele aumentou mais no primeiro, segundo e terceiro TRI e no quarto TRI teve que fazer o ajuste para fechar o valor e incorporar o resultado do laudo da empresa terceirizada. Então, essa foi a razão por que caiu. Na verdade, sim, ele subiu durante o ano. No quarto TRI ele caiu para só incorporar esse laudo novo e que veio com uma taxa de custos um pouco maior, refletindo as condições não só do mercado, mas também de exigência de retorno dos fundos de timber, que é a técnica que a empresa usa, qual é a taxa de retorno esperada por um fundo que investe em floresta e aí essa taxa subiu um pouco pelo sounding que a empresa fez junto a esses fundos. Lembrando que o ativo biológico é uma avaliação de quanto vale o ativo não na perspectiva da IRANI, mas na perspectiva de mercado. Ele tem que refletir o valor de mercado. Então, não é a taxa de desconto da IRANI, é a taxa de desconto que o mercado tem que incorporar o retorno que o mercado espera para uma transação, um investimento no ativo biológico. Então, por isso que ela teve essa modificação e foi incorporada no quarto trimestre. Muito bem, acho que era isso. O Guilherme Nipz aqui tem três dúvidas. Tudo bem, Guilherme? Vamos lá. A primeira é, como estão vendo o ambiente e demanda de preços de papel angulado no primeiro PRI de 2024 e para o ano de 2024? Além disso, poderiam comentar sobre o ambiente competitivo desse mercado? Eu vou ler as três aqui, depois escolheram o passado e volto um por uma. O ano de 2023 foi marcado pelo desenvolvimento da plataforma Gaia, que deve proporcionar redução de custos, aumento de produção e melhora na performance operacional. Se puderem tangibilizar melhor, como poderíamos esperar esse retorno para 2024? Se puderem comentar principalmente como a redução de custos esperada para o ano? E a última é, se puderem comentar também sobre os problemas que enfrentaram em relação aos enchentes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se isso segue afetando o segmento de papel e resinas para o primeiro trimestre de 2024? A questão de mercado, nós falamos, o papelão do lado numa dinâmica bacana, o ambiente competitivo no papelão do lado é sempre muito forte, concorrido. Um fenômeno que houve no setor é o aumento de novas capacidades por conta do excelente desempenho que o setor tem tido nos últimos anos, então as empresas têm investido em aumentos de capacidade e isso, de uma certa forma, traz alguns desafios adicionais na venda. À medida que o mercado cresce, como está crescendo em dezembro, janeiro, nós não devemos ter dificuldades de vendas e tampouco de fazer o repasse pelo menos da inflação no próximo trimestre. Outro ponto, qual era, Gil? Era a plataforma Gaia, redução de custos e... Sim, como eu falei, o principal retorno são duas linhas, mix de papéis e aí nós somos dependentes da melhora do mercado internacional e do mercado interno, sobretudo do segmento de cimento, que acaba nos afetando indiretamente, porque as empresas que produzem papéis para sacos de cimento, quando o mercado não está bem, elas acabam vendendo para outros usos esse papel e nos afetando diretamente e também na exportação. Então, para esses papéis, nós dependemos um pouco dessa dinâmica ainda melhorar, mas para o papelão do lado numa dinâmica muito positiva. E a segunda vertente de retorno é o retorno da energia, esse sim a gente já começa a capturar a partir de meados de março, início de abril, então nós devemos ter aí um impacto nos custos pela maior autoprodução de energia na nova turbina de geração com a caldeira de recuperação. E o último é sobre o impacto das enchentes. O impacto das enchentes, eu acho que deixar para o Henrique falar. Boa tarde. Os impactos das enchentes, na verdade, no primeiro, já está começando a diminuir, a gente já está começando a ver um período de seca, ainda tem um resíduo para embarcar de dezembro e do mês de janeiro, mas a nossa expectativa é que a partir do segundo tri, esse impacto já esteja bem pequeno para os exportadores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O impacto que o Henrique se refere são nos portos, né Henrique? E não tanto na fábrica. Na fábrica já está... Nas operações a gente não teve nenhum impacto. O impacto que a gente menciona é só nos embarques de exportação, que a carga vai para o porto, o porto está lotado de carga, os navios não conseguem atracar, aí a carga vai embarcando de um mês para o outro, isso aconteceu com vários exportadores, e aí deu um congestionamento no porto e leva uns 90 dias para se normalizar essa situação. Muito bem. Bom, tem mais uma pergunta do Shin e do Cláudio, que é a mesma no fundo, o Shin pergunta sobre os impérmites não recorrentes, podem dar mais detalhes do que aconteceu, e o Cláudio também, boa tarde a todos, poderiam fazer uma brecha de formação do que vem a ser impérmites. Você quer que eu toque aqui, Sérgio? Isso, por favor. Bom, o impérmite foi uma baixa que nós fizemos de terrenos que nós tínhamos no balanço no litoral do Rio Grande do Sul. Nós temos floresta no Rio Grande do Sul, temos ativos lá, tem uma fábrica, a fábrica de resina fica lá, mas nós tínhamos terrenos urbanos no litoral do Rio Grande do Sul e que vieram parar no passado, no balanço da empresa, desde a... lá, 2013, 2014, numa operação que foi feita que eles vieram parar no balanço. E nós, ao longo desse tempo todo, tentamos monetizar esses terrenos, vendendo eles no mercado, fazer algum tipo de realização, porque não é a nossa atividade core, esses terrenos não são core, porém, dada várias restrições ambientais que tem, de dunas e outras coisas, esses terrenos acabaram não tendo valor econômico. e quando a gente chegou à conclusão de que não teria condição alguma de nós realizar de alguma maneira esses ativos, então nós procedemos abaixo, assim como manda a melhor prática de gestão, é que você, ativo que não tem possibilidade de renda futura, de gerar caixa no futuro, que ele seja baixado, então a gente baixou esses terrenos para poder limpar o balanço com ativo, deixando só ativos que de fato tenham geração de caixa futura. Isso foi aprovado no Conselho, já tem ato do Conselho em dezembro, se não me engano, foi em dezembro, essas baixas, e foi reconhecido então no quarto trimestre, assim, a gente tem que ser preciso e criterioso nessas questões, a gente não carrega nada no balanço que de fato não tenha sentido, então assim que a gente tomou o conhecimento que de fato não tinha condições nenhuma, nem de vendendo, não tinha nenhum interessado nisso, a gente foi lá, fez a baixa e está lá registrado então o conhecimento, esse é o imperme, não temos nada além disso, outros ativos com esse tipo de situação, pelo menos neste momento a gente não tem nenhum que possa sofrer esse tipo de imperme no futuro, pelo menos que a gente conheça agora. Não sei se o Henrique quer adicionar alguma coisa, não é? Não? Muito bem, o Frederico não abre a pergunta, quer abrir o microfone, pode falar então Frederico, não sei se a Mari abre, se dá para abrir direto. Boa tarde, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, estou ouvindo. Perfeito, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta ao vivo e obrigado também pelo detalhamento das informações, acho que vale ressaltar e o release de vocês sempre bastante completo. eu tenho duas perguntas aqui mais relacionadas ao retorno da companhia. Primeiro em relação ao ROIC, eu acho que em 2022 a gente viu um ROIC muito elevado na minha visão aqui, em particular acredito que um ROIC ali de topo de ciclo, mas ao mesmo tempo agora em 2023 teve uma queda grande e acho que vocês já explicaram o motivo principalmente relacionado à questão da Gaia. eu queria entender um pouquinho olhando daqui para frente no médio e longo prazo o que seria para vocês uma visão de ROIC sustentável de meio de ciclo para a companhia. E o outro ponto que eu tenho aqui em relação às recompras, eu queria entender um pouquinho mais do racional de vocês para efetuar as recompras além da questão só do preço da ação. Obrigado. Ivan, quer tocar aí? Pode, pode ser. Só para a recompra. A recompra é uma questão financeira, ou seja, nós estamos aqui para gerar retorno para os acionistas, nossa principal atividade dentre tantas outras é isso. Então, uma das maneiras de fazer alocação de capital de modo eficiente é sempre a companhia recomprar as próprias ações à medida que, como o Sérgio mencionou antes, a ação que a gente olha na tela no mercado não reflete o valor intrínseco que nós entendemos da companhia. Então, desde que a gente tenha capacidade de usar caixa e desde que o retorno das ações que a gente enxerga é maior do que o retorno de projetos que nós temos dentro de casa para executar, a gente vai lá e executa o programa de recompra. Muitas vezes a gente deixa ele aberto, nem sempre compra as ações o tempo inteiro, mas o fato de deixar ele aberto possibilita agir rapidamente no mercado quando a gente vê alguma inecicência. Nesse momento nós não temos nenhum programa aberto, mas provavelmente a gente vai pensar de propor ao conselho em breve um novo programa. Então, essa aqui é uma questão de melhorar o retorno capital investido para os acionistas, gestão do capital. E outro ponto sobre o ROIC, a gente não tem uma meta de ROIC em nosso programa estratégico, a gente sempre busca ela, a gente não divulga o ROIC, então não pode falar assim de número, mas a gente entende que o ROIC nosso tem que navegar nos patamares que ele tem navegado nos últimos trimestres. Obviamente, em períodos de investimento ele vai cair um pouquinho por conta da própria conta matemática que se faz, agrega o investimento do capital investido, mas não aparece no retorno desse capital. Então, à medida que a TIR ela se realiza, isso começa a corrigir a conta ao longo do tempo, então a gente espera manter os níveis de ROIC nos patamares que a gente realizou nos últimos trimestres. Obrigado, está super claro, pessoal. Obrigado a você. Bom, tem mais aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá, tem alguém que está anônimo aqui, gostaria de fazer uma pergunta sobre a tese de investimento, no meu entender ela é muito clara e podemos ver as tendências seculares que sustentam a tese, amadurecendo com o passar dos anos. No entanto, o que temos no cenário externo de novas possibilidades de negócios, novas teses e novas soluções, no cenário externo, o que temos no cenário externo de novas possibilidades de negócios, novas teses e novas soluções, é quais dessas opções estratégicas estão sendo observadas com maior atenção pela IRANI, em termos gerais, o que poderemos ter de atualização na tese de investimento da IRANI? Acho que a tese de investimento ela é muito clara, no sentido de aproveitar essas mudanças estruturais no mercado de papéis em função da sustentabilidade, o papel considerado uma das matérias-primas mais nobres hoje, e também a questão do e-commerce crescendo a dois dígitos, nós tivemos um crescimento muito forte durante a pandemia e uma mudança de comportamento do consumidor, mas caiu um pouco o ritmo de crescimento, mas já no ano passado nós tivemos crescimento novamente de dois dígitos no e-commerce, então essa é uma tendência extremamente importante, essas duas tendências. E com isso, o que a gente está focando? No crescimento, evidentemente, da nossa produção de papel, como eu falei, na máquina 1, ela vem justamente desse potencial crescimento no uso de papéis de fibra, que vai acontecendo ao longo do tempo, e também no próprio papelão do lado, o uso de papéis das máquinas 5, que são papéis de papelão do lado, para outros usos, já temos algum volume da máquina 5 sendo vendido para gesso acartonado, por exemplo, e existem outros nichos que começam a ser ocupados pelo papel, principalmente embalagens, que são plásticas, que são substituídas por embalagens de papel, e aí o desafio da indústria papeleira são as barreiras. Para que a gente mantenha os produtos sustentáveis, é preciso que as barreiras que são utilizadas no papel não sejam barreiras à base de petróleo, e sim barreiras vegetais, e esse é o grande desafio que nós temos hoje, é o desenvolvimento de barreiras, para que você possa substituir o plástico em vários usos. Então, a nossa tese continua a mesma, porque é uma tendência muito forte de uso do papel, então, máquina 1 expandindo a venda de papéis para mercado, e também nos próximos ciclos a gente tem essas teses sustentando os nossos investimentos que vão ser divulgados com mais detalhes ao final deste ano, depois que as engenharias e a definição do valor dos projetos, cronograma, retorno, estiver mais claro para nós. Não sei se respondi. muito. Perfeito. Vamos lá, aqui tem mais o do Matias Dietrich. Boa tarde, agora que a maior parte dos investimentos dos projetos GAIA foram desembolsados, a empresa estuda um novo projeto de investimentos, se sim, quão avançados estão os estudos, eles seriam mais focados em ampliação de capacidade ou eficiência e redução de custos? Como eu falei, nós estamos concebendo o próximo ciclo, nós temos a plataforma GAIA, que ela tem um conceito, a plataforma GAIA são investimentos realizados na plataforma atual da Irani, nas plantas atuais da empresa para ganhos de competitividade. O próximo ciclo de investimento tem um foco em aumento de capacidade e é esse que nós estamos trabalhando agora. Nós estamos na fase de engenharia, como eu falei, e devemos estar preparados para anunciar ao mercado esse novo ciclo mais ao final desse ano. O Anderson também pergunta, poderia falar sobre o follow-on de ações que viu o Sérgio falando em uma entrevista dias atrás? O follow-on que eu mencionei em entrevista foi o re-IPO que nós fizemos em 2020, que como a Irani era uma empresa de capital aberta já desde 1977, muito embora tenha sido para nós, um IPO, na prática ele foi um follow-on com mudança de governança, migração para o novo mercado, então houve mudanças importantes na governança da empresa, mas ele foi um follow-on que nós realizamos. É evidente que, num próximo ciclo de investimentos, uma das alternativas de financiamento para os projetos, além de dívida, mercado de dívida, tem também o mercado de equity. então nós estamos sempre avaliando qual a melhor estrutura de capital para esse próximo ciclo de investimentos e não está descartado realizar um follow-on, mas não temos nada ainda definido. o Fábio Pestana, você já está perguntando em relação a dividendos em 2024, existe alguma política estabelecida em relação ao payout e sobre a recompra, tem um budget? A realidade, a nossa política de investimentos já está clara e divulgada, nós temos um payout de 50% do lucro líquido, desde que a alavancagem esteja abaixo de duas vezes e meia, se ficar acima de duas vezes e meia, aí nós pagamos dividendos mínimos de 25%, mas abaixo de 2,5%, que é o caso atual, nós estamos pagando 50% de payout, 25% é pago ao longo dos trimestres, e os 25% adicionais no fechamento do exercício, e nós mantemos a política para esse ano. No site de RI, você pode achar a política de distribuição de dividendos e também, claro, qual é o payout, a gente busca um payout de 50%, reinvestir 50%, mantida a alavancagem sob controle, como o Sérgio mencionou. O Gustavo Faria de Freitas pergunta qual a expectativa de impacto da queda da Selic no custo da dívida pode superar uma redução no custo da dívida significativa neste ano? Isso vai dependendo do ritmo da taxa de juros, e influencia, a maior parte das nossas dívidas são indexadas pelo CDI, mais alguma taxa de juros, e evidentemente com a queda da Selic isso vai influenciar positivamente no custo da dívida. Houve uma pergunta sobre o programa de recompra, na pergunta anterior, o que era mesmo? Essa tinha o budget. Ah, tinha o budget. Então não tem nem aprovado agora o programa de recompra. A gente aprova e a gente estabelece um budget, mas nesse momento não. Tem uma pergunta importante aqui que eu acho que teve alguma confusão. O Carlos Matos está perguntando Boa tarde, tem uma dúvida relacionada ao ativo imobilizado no litoral de Santa Catarina que foi reprecificado por acaso ele havia sido adquirido do grupo Habita Sul. Na verdade, esse ativo não era no litoral de Santa Catarina, era no litoral do Rio Grande do Sul, era no antigo que era para urbano lá, enfim, e ele veio numa incorporação de uma empresa na época, se eu não me engano, foi da incorporação de uma aquisição que a gente fez lá em 2013 que ela passou pela empresa do grupo e tinha esses terrenos dentro que acabou vindo parar no Balanço do Dereni. Isso foi lá em 2013, 2014, mas não é Santa Catarina, é no litoral do Rio Grande do Sul. E esses eram ativos, como o Ivan falou, não estratégicos e que não tinham nada a ver com o nosso core business e que nós tentamos monetizar esses ativos nos trimestres anteriores, mas percebemos que não tinha liquidez e decidimos baixar esses ativos e uma parte foi vendida e a outra parte foi baixada completamente. Tem mais duas perguntas aqui, vamos tentar responder. Tem uma delas até pelo horário para a gente encerrar, já deu uma hora, o Tadeu está perguntando sobre as outras despesas, receitas operacionais líquidas, que foi de menos 30 milhões no Balanço. Tadeu, manda um e-mail para a RI, grani, ri.irani.com.br e o pessoal abre para ti e responde direitinho o que quer. Se já não está lá na nota explicativa, eles respondem para ti. É bem operacional aqui, eu peço mandar por e-mail só para a gente poder passar pelas perguntas que faltam. Tá bom? Agradeço. O Anônimo aqui pergunta também, a IRANI tem um compromisso em ser autossuficiente em geração de energia renovável. Já observamos algumas empresas do setor, sobretudo exterior, em estágios mais avançados nesse caminho, criando divisões indicadas em energias renováveis, explorando três frentes, energia eólica, biomassa e fuel, já chegando ao ponto de gerar receitas com essas divisões. Esse é um caminho que é considerado para a IRANI? Qual o build-up esperado, atual, para o atingimento desse objetivo? O projeto do Gaia e o resto vai substituir outros projetos no pipeline? Na realidade, essa é uma meta estratégica, nós temos 100% de alta produção de energia, avançamos muito com a caldeira de recuperação, vamos avançar mais com a repotenciação das hidrelétricas, toda a nossa matriz é renovável, ou é a base de biomassa ou hidrelétricas, e com as duas repotenciações, depois de uma terceira repotenciação, nós temos três centrais, pequenas centrais hidrelétricas, nós devemos ficar autossuficientes na geração de energia, com sobras, eventualmente, com o período mais chuvoso, a gente pode estar vendendo no sistema, mas não é nosso objetivo ter essa energia como um negócio, nós podemos até vender pontualmente quando houver sobra de energia, mas não é esse o nosso objetivo de ter um negócio de energia dentro do portfólio da Irani, mas atingir 100% de autoprodução da nossa necessidade. Isso aí. Bom, a última aqui, depois, quem não foi respondido, que se puder passar por e-mail para nós, a gente responde só para não se estender muito no horário, tá? O Luiz Alexandre, os projetos futuros irão aumentar a capacidade de produção da Irani, como manter as margens com essa maior oferta dos seus produtos no mercado? Cada negócio tem uma margem específica, papelão do lado tem uma margem um pouco menor, papéis de fibra tem uma margem bem maior, então, isso depende, a margem final da empresa depende do mix de negócios, mas a nossa expectativa é a ampliação de margens com operações mais competentes em termos de equipamentos de última geração, escala, então, os investimentos que virão eles têm esse objetivo, não só de ganho de capacidade, mas uma capacidade colocada com uma eficiência de custos maior do que se tem hoje, esse sempre é o norte para os novos investimentos, né? Por isso que essa concepção tem que ser feita de maneira tão detalhada antes de nós divulgarmos ao mercado quais investimentos nós vamos fazer na sequência. Mas da nossa parte acho que era isso, Odivan? Tem alguma pergunta a mais? Prontinho aqui, mas acho que já deu o horário, já passamos o horário. para todos as perguntas que não foram respondidas, a gente agradece muito a presença de todos e reafirmo que nossa expectativa para o ano é muito positiva, a gente foi surpreendido com o mercado mais vigoroso desde o mês de dezembro, então isso traz uma dinâmica completamente diferente para os negócios daquela que a gente estava vivendo no quarto trimestre, que foi bem desafiadora para todas as empresas do setor. Então, em 2024, excelente aí para todos. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço, gente. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau.